Somos a sinergia entre tradição, inovação e talento. Nossa chama é fomentada pelo desafio e a superação nos impulsiona a buscar sempre mais. Somos a vanguarda nacional, moldando um legado de alta performance e excelência no mundo das armas e do tiro esportivo. Tudo começou em 1990, quando o fundador, Carlos Correa, recebeu um pedido inusitado em sua matrizaria. Transformar uma arma monofilar em uma bifilar. Esse feito revolucionário ressoou além das fronteiras, deixando nossa marca na história da Impel e chamando a atenção ao segmento. Logo, o feito virou uma paixão e deu lugar ao nascimento da visão custom. Nossa sede está em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Nesse espaço, somos artesãos da precisão e cada peça é meticulosamente trabalhada para elevar a performance e alcançar a excelência. Das nossas mãos saem experiências que transcedem o comum, em que técnica e arte se fundem e dão vida a um arsenal inigualável que ultrapassa o impossível. Enche-nos de orgulho ver cada desafio alcançado e a maestria com que cada projeto é executado, o que demonstra a visão aprimorada, enriquecida durante anos com parcerias ilustres que tornaram possível a conquista de novos territórios. Disseminando conteúdos, contribuímos para o movimento revolucionário, para a liberdade de ser e permitir que nossa história se perpecie. Dessa forma, muito mais que criação e customização, o Grupo Visão é o olhar que forja o futuro do tiro esportivo em cada disparo, pois nossa linguagem é o autodesempenho e nossa missão é, em conjunto com o atirador, construir uma jornada de vitórias. Assim, incansavelmente, buscamos melhorar para impulsionar o Brasil ao patamar de referência em armas esportivas e continuarmos a ser a escolha dos destemidos, que sabem que o nosso maior dom é por aprovar os limites, para sempre ocupar o degrau mais alto do pódio. O disparo de cada arma feita é a ode que embala nossa missão e a promessa que jamais aceitaremos o segundo lugar. Obrigado. 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 Obrigado.